Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui mais um episódio de Sirius Skylines E pessoal, nossa série da cidade aqui ó, maravilhosa, nossa cidade gigantesca Olha como que a gente já diminuiu de indústrias aqui pessoal Olha como que também a gente já deu uma melhorada aqui no fluxo, querendo ou não É, no último episódio aí a gente atualizou essas estradas aqui pessoal, essas ruas Colocou uma vai, outra volta, uma vai, outra volta, uma vai, outra volta Pra poder conseguir separar, né, onde que eles andam E deu uma melhorada porque essa avenida aqui, quem assistiu o último episódio Viu que ela estava um caos galera, estava um caos total E já deu uma melhorada muito louca nela tá É, aqui nas indústrias ó, a gente tá conseguindo já crescer Bem Crescer bem, deixa eu dar uma olhada aqui ó A gente tá até com uma demandinha aí de indústrias Eu acho que eu vou... Putz, a gente tá sem cemitério aqui A gente precisa de alguma coisa assim Deixa eu ver aqui ó, só pra pegar, poder recolher os cadáveres Porque senão não, não vai rolar Acho que eu vou colocar uma... Aqui, um cemitério aqui ó Que aí ele já fica próximo ali Né? Ele já consegue vir recolhendo já os cadáveres Galera, só que nesse episódio a gente não vai focar nessa zona industrial Porque a gente já focou bastante nos últimos episódios Vamos ficar um pouquinho mais aí com demanda E queria só lembrar vocês que a gente tá com 88.300 habitantes Chegando a 90 mil, cara Só que nesse episódio a gente vai construir o nosso aeroporto Ou a nossa área de aeroportos Beleza, galera? É, se eu não me engano tem... Deixa eu ver os marcos aqui Mas eu acho que com 90 mil Ó, 90 mil a gente libera o aeroporto internacional Aeroporto metropolitano Mano, tem muita coisa É... Vamos criar aqui No último episódio a gente estendeu aqui o rodoanel, galera A gente decidiu que vamos continuar a construção, né? Do aeroporto nessa área aqui Era uma boa área pra criar É... A zona industrial A zona de universidades Mas ela é grande, né, pessoal? Dá pra fazer mais ali pra baixo Vamos dar uma... Uma melhorada Uma revestida aí nas coisas e tal Eu vou criar com estrada também, pessoal Não quero criar com rua normal Porque eu acho que, assim A gente tá querendo criar Um negócio que vai ser grande, né? Que vai ser grande Esse negócio aqui vai ser da hora Deixa eu ver Como que a gente pode puxar aqui Vou ligar aqui Fazer uma... A gente pode fazer também É no estilo dessa industrial aqui, ó A gente fizer tipo uma... Uma meio curvada, assim Ah... Aliás Vou fazer alguma coisa assim do tipo, hein? Alguma coisa assim do tipo Beleza? Isso aqui, pelo menos, já é um caminho alternativo aqui E aí Eles vão desviar pra ir pra área de aeroportos Deixa eu ver aqui Também não precisa ser tão grande, né? Então Aqui eu já não sei se tem necessidade de ser estrada, né? Vamos pegar uma Uma com a arvorezinha Que aí vai ficar bonitinho, né, galera? Mas é, eu acho que com a árvore Vamos pegar uma com a árvore aí Putz, eu tô sem ideia, mano Eu queria fazer alguma coisa, tipo Que desse pra circular, sabe? Porque... Que aí a gente conseguia Ei lá, viu, mano Deixa eu tirar isso aqui, vai Vamos lá, galera Vamos lá Porque é aquele esquema que eu falei pra vocês Quando a gente vai construir A gente vai ter que Tem que investir um pouquinho do tempo aí Pra poder Fazer um negócio legal Pra não sofrer depois com o trânsito Galera, e vai deixando o like aí Se inscreve no canal Tem vídeos novos todos os dias aqui Não deixa de perder Não deixa de acompanhar os vídeos Não deixa de perder, não Não deixa de acompanhar os vídeos Dois vídeos por dia Deixa eu ver aqui Beleza A gente fez uma área aí Putz, mano Mas se bem que a gente não Não tem necessidade de fazer Duas mãos aqui nesse cara, viu Porque senão a galera vai ficar Indo e voltando no sentido Que eu não quero Eu quero que, tipo Quem entrou Ué Por que que abaixou aqui? Aí Quem entrou Não vai ter muita opção Pra onde ir Não vai ter escapatória De uma forma ou outra Vai precisar sair aqui Então beleza, galera Agora O que a gente tem aqui De aeroporto A gente tem O aeroporto normal E a gente tem Aeroporto de carga Aeroporto de carga É uma boa também Deixa eu ver o tamanho deles Caraca, é grandezinho, hein Deixa eu ver como que vira É algo assim, né Do tipo Beleza E o tamanho do aeroporto Tá Beleza Eu acho que talvez, galera Calma aí Que eu já me confundi aqui Pra poder tá girando Aqui esse cara Tá íngreme demais Se eu quisesse pôr desse lado aqui Eu não conseguiria, então Só aqui dentro Putz, mas aí é osso, mano Quero pôr aqui assim, ó É porque a estrada Ela ficou meio Rebaixada, mano Ó que zoado Vou só colocar aqui, galera Pra ver como que vai ficar Tá Mas o aeroporto de carga Eu quero colocar E eu acho que eu vou pôr desse lado Aqui, ó Ah, com o mod Dá pra gente colocar Desse lado aqui, ó Galera Oh, esqueci Acabei de ativar o mod Aqui Com o mod Não tem tempo ruim, galera Com o mod Ele para Ele Coloca onde eu quiser, ó Então Coloquei aí É lógico, né Vai ficar uma subidinha aqui Escrota Porque, né Mas é isso Ah Aí Deixa eu pensar Se a gente quisesse Pôr um Um outro aeroporto aqui Ou desse lado Sei lá Não Senão vai dar muito transo, né Deixa eu colocar só pra ver aqui Ah Não sei se vai dar transo, hein Meu Eu acho que não Eu acho que não Deixa eu colocar esse Um pouco mais pra frente Então Pra ficar um De frente com o outro Assim, ó Exatamente Parece que tá diferente Não tá? Ah Um aeroporto de carga E o outro aeroporto normal Galera Hum Mas o aeroporto de carga Eu tô querendo pôr em outro lugar, ó Tô querendo pôr pro lado de cá, pessoal Sabe por quê? Porque com certeza Vai ter muito caminhão aqui Isso aí eu acho que vai ser óbvio, né Isso aqui vai ter caminhão pra caramba Deixa eu ver Beleza Beleza Coloquei os dois aí Vamos ver o que mais aqui que tem pra gente colocar Tem um depósito de helicópteros Coloque um depósito pra oferecer helicópteros pra todas as linhas O depósito envia automaticamente veículos e divide-os entre as linhas Ah, mas eu não sei se eu quero pôr isso agora, hein Agora dirigível Pra que dirigível? Qual que é o lance, né? Galpão de dirigível fornece dirigíveis Obviamente Eu só não sei o... Eu só não sei qual que seria o intuito deles Mas beleza, vai Depois a gente põe isso aí É... Vamos dar uma personalizada agora, galera Vamos dar uma personalizada porque, né A gente tem que... Tem que colocar algumas coisas essenciais aqui Não é só colocar o aeroporto Eu quero colocar também algumas linhas de metrô aqui Algumas coisas importantes Ah, vamos pensar aqui, ó De transporte público Ônibus nem adianta a gente mexer agora Porque a gente não tem ônibus Táxi é uma boa Ó, a central de táxi funciona como... Como garagem e oficina pra táxis Que não está rodando em busca de passageiros E tem o ponto de táxi, obviamente Então o que dá pra gente fazer? Dá pra colocar por aqui Só que eu não vou ligar ele direto na... Nessa... Nessa... Nessa via, assim Eu vou dar... Fazer tipo um puxadinho aqui, ó Fazer algo do tipo assim, ó É, eu acho que é isso aí Não sei se precisa de outra rua aqui, hein, mano Bom, mas vamos pensar a lógica aqui, ó Vai, vamos pensar agora no nosso transporte A gente precisa da central de táxi O bom seria colocar ela Ó, um ponto de táxi Eu vou colocar aqui Vou colocar dos dois lados aqui Pra ficar... Bonito esteticamente Aí eu vou colocar uma central de táxi Por aqui, assim, ó Beleza Tem outras coisas que a gente precisa pôr também Que é importante, pessoal Por exemplo Delegacia Eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó Esse lugar aqui que eu... Que eu criei Pra poder adicionar Ah... Corpo de... Quartel de bombeiros Ah... Uma clínica médica Eu vou colocar os essenciais aqui E não tô colocando nada Daqueles grandes, pessoal Das instalações grandes Tô colocando das pequenas E já é pra gente não... Sei lá Não influenciar Ter um... Um trânsito... Pesado aqui Tá sem energia Vamos puxar aqui um poste A gente tem energia logo aqui embaixo já Eu acho que não vai pegar aqui do outro lado, hein Ficou grande esse espaço Mas... Vai dar pra gente poder aproveitar aí, galera Quando... 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 A gente tiver outras instalações Aí, boa Bom, então beleza Bem que eu acho que... Não precisa nem... Vim até aqui o final Dá pra gente pegar e já... Fazer assim, ó Né? Pronto, galera A gente já tem aí conectado Nosso aeroporto Já tem o primeiro avião aqui, ó Tá rodando Já tá funcionando A gente precisa ver agora De fazer a instalação de metrô aqui E eu acho que eu vou fazer subterrâneo, galera Porque dá menos trabalho Do que esse... Esse aqui que a gente já tem Que acaba que é muito espaço Que ocupa, né, galera É muito espaço E, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve aí no canal, tá? Não deixe de acompanhar os vídeos Dois vídeos novos por dia Um uma hora da tarde E o outro às seis Tamo junto, galera Muito obrigado Valeu E eu fui!